A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me repartir, Senhor, eu vencer em Deus do Teu A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Se amo o Teu rosto, se amo o Deus A vontade me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, Senhor Eu me sigo em Tuas mãos É o melhor em todo o tempo Todo o tempo, tu és bom Todo o tempo, tu és tão tão 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 bom A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade, a vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Teu fiel morte, de novo meu ser Enferno dos altos A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor É o melhor em todo o tempo Todo o tempo, tu és tão tão bom Todo o tempo, tu és tão bom Eu amarei a vontade de viver É o melhor em todo o tempo É o melhor em todo o tempo É o melhor em todo o tempo, eu amarei Amarei a vontade de viver Aleluia Aleluia. Te adoramos. Diga, Senhor, eu te adoro. Diga, Jesus, eu vim te adorar. Senhor Jesus, eu vim te adorar, Senhor. Eu vim te adorar por aquilo que o Senhor me deu. Eu vim te adorar porque o Senhor é digno de adoração e louvor. Amém. Diga, Senhor, nós fomos feitos para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. Independentemente daquilo que o Senhor me dá. Daquilo que o Senhor faz. Eu te adoro e bendirei o teu nome todo o tempo. Amém. Toda a eternidade. Teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Sempre nos meus lábios. Amém. Reche os olhos e para de pedir um pouco e adora. Amém. em roca perdi se fez sacrifício por mim e eu quem sou eu pra chamar de pai grande rei dos reis a cruz se enterrou morreu o pecado sou algo neste grande poderoso amor 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 maior não há minha vida em eu em eu quem sou eu pra chamar de pai do reino do reino a cruz se enterrou morri um pecado voado voado grande poderoso amor oi oi só me põe igreja Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor.